Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui tá tudo bem. Agora são 7 horas da manhã. Eu vou fazer o meu desjejum. Eu tô de jejum desde ontem, às 4 horas da tarde. Esse é a minha primeira refeição do dia. Vai ser café preto com estévia. Eu cortei um pedacinho de abacate e aí tem dois ovos mexidos com requeijão. Não tem sal nesse ovo, tá? Ele fica gostoso assim, com requeijão e abacate, viu? Bom, e eu vou tomar café com estévia. Eu coloquei 6 gotas de estévia. Agora eu vou preparar o café da manhã do Davi, que é o meu filho de 10 anos. Antes, se fosse antes, se eu não tivesse na minha dieta e tudo mais, eu ia fazer o dele e o meu igualzinho, do mesmo jeito. Eu ia colocar duas bananas, eu ia colocar mel e canela, ia esquentar e ia comer, tá? Mas como o meu café da manhã mudou, porque eu faço jejum e etc, e tô fazendo uma reeducação alimentar, então eu não como mais banana de manhã. De vez em quando eu como um pedacinho de banana, mas de manhã, no café da manhã, eu não como mais. Porém, o Davi, que tem 10 anos, ele pode comer tranquilamente, porque ele tá em desenvolvimento, porque ele é criança, ele é bem magrinho e etc. E é açúcar natural, melzinho, e tá tudo certo. Davi, seu café da manhã tá lá na mesa, tá? Tá bom? Bom dia. Clara, Fia, tá na hora de acordar, tá bom? Bom dia. É, minha gente, era desse jeito mesmo. Eu comeria aquelas duas bananas e leite com café, tá? Porque era a minha refeição e tava fazendo bem pra mim. Qual é o problema de banana, mel e canela? Nenhum. Mas quando a gente quer emagrecer a banana... Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos o que eu entendi, tá? Pra gente que faz jejum intermitente, a gente fica um longo período sem se alimentar. Então, quando a gente vai comer, a gente tem que comer uma coisa meio que sem açúcar e sem carboidrato. Por exemplo, né? Por exemplo, você viu que eu comi o ovo, é proteína. Eu coloquei requeijão no ovo pra ele ficar daquele jeito assim, sabe? Molinho, gostosinho. E comi abacate, que é óleo puro, né? Então, é tudo coisa boa, coisa que não tem carboidrato, nem açúcar. Eu coloquei estévia no café, você viu que nem leite eu também. A insulina é aquele regulador do açúcar. A insulina regula o açúcar, tá? Então, quando a gente come açúcar, pensa que a nossa glicose tá bem baixinha. A gente come açúcar e já é assonada a insulina, né? Então, a insulina sobe lá em cima. E do mesmo jeito que ela sobe lá em cima pra trabalhar, pra tentar quebrar esse açúcar, ela vai descer rápido também. Nessa descida dela, rápida, é onde a gente tem aquele soninho, sabe? Sabe quando você come bastante, almoço, dá sono? É porque a insulina subiu muito rápido e tá descendo muito rápido. E, então, a insulina, aí você fica de jejum, a insulina baixa. Você começa o jejum, você termina o jejum com doce ou com carboidrato, a insulina sobe. Aí você fica de jejum abaixo. Então, a insulina fica assim e dizem que isso faz muito mal pro corpo. E tô tentando fazer diferente. E vamos ver se tá certo, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu não sou profissional, tá? Mas eu tô estudando muito sobre esse assunto. Aquela banana lá não faz mal nenhum pra uma criança, por exemplo, que tá com tudo certinho. Por exemplo, é pro Davi, que tem 10 anos. Criança não entra nesse negócio de regime, né? Criança é criança. Criança tem que comer de tudo. Criança pode comer de tudo sem problema nenhum. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes, ai, gente, eu vou falar pra vocês que até um mês atrás eu comia uma banana com mel e canela. Ai, até um mês nada. Até, até duas semanas atrás eu comeria, entendeu? Eu comeria à tarde. Mas eu não vou comer por enquanto. Olha, depois que a gente começa a fazer a dieta, fazer o jejum, fazer, né? Comer certinho, que a gente vê que a gente tá com... Depois de 5 dias que a gente começou, a gente vai cada vez levando mais a sério. Cês viram que quando eu comecei naqueles vídeos lá atrás, eu tava comendo mamão, eu tava comendo arroz e feijão. Agora eu não tô mais. Cê vai percebendo que você vai melhorando a alimentação. E quanto mais cê vai melhorando a alimentação, quanto mais cê come doce, mais vontade dá. E é assim que acontece mesmo, aconteceu desse jeito que tá acontecendo comigo, quando eu comecei a fazer o outro jejum. Quando chegar a vez de vocês, cês vão saber também que cês tão passando por isso. Que é tipo uma sensação de que tá tudo bem, é uma comida que uma criança pode comer, mas eu não posso, por exemplo, entendeu? Não é que eu não posso, eu não devo. É diferente, sabe? Eu não posso não, eu não devo. Porque senão vai estragar o jejum que eu fiz a noite inteira, entendeu? Ontem eu parei de comer às quatro, voltei às sete, comi aquele ovinho. Gente, tá maravilhoso, entendeu? Agora eu tô aqui com um outro café, né? Que eu vou fazer um tratamento no meu rosto, fazer um skincare e tudo mais. Enquanto isso eu tomo meu café e assisto meu jornal. Pra ver como que a gente tá na situação da pandemia e tudo mais. E, gente, é isso. Eu espero que eu não tenha falado besteira. Mas é basicamente isso mesmo que acontece, tá? É simples, é do jeito que eu entendi, o jeito que eu tô passando pra vocês. Eu tô falando de um jeito mais assim, sim, mais assim. Se você é uma pessoa que não tá querendo emagrecer, não tem problema nenhum de saúde, etc. Não tem problema, aquela banana, viu? Tá tudo certo. Eu tô falando de pessoa que tá querendo emagrecer e que tá querendo... Que tá querendo emagrecer e tá querendo regular os níveis de insulina. É mais ou menos isso, tá bom? Isso daí eu ouvi dos médicos aqui no YouTube, tá bom? É isso, gente. Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra vocês. O meu Instagram teve um problema ontem. Eu tava com 25 mil seguidores. E ontem eu tive um problema com ele. Eu tive que tirar. Eu tive que fazer outro perfil. Então, eu tô começando do zero de novo. Vou deixar meu Instagram novo aqui. Quem puder ir lá e seguir meu Instagram. Quem puder e quiser, meu Instagram vai começar do zero. E lá a gente vai ter muitas dicas também de emagrecimento, de receitinha e tudo mais, tá? É isso, gente. Um beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau.